Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Bânia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim mostrar pra vocês, gente, essa lindeza aqui, gente, que eu tô confeccionando. Peguei, gente, um parzinho de tapete, né, pra mim tá fazendo aí com sobrinhas de barbantes, tá? Tá? Esses aqui, gente, é com a base preta, tá? E eu vou tá confeccionando, gente, eu vou tá confeccionando ele, né, num degradê de azul, tá? Então, gente, já usei aqui um verde água. Ele tava bem espesso, gente, que ele é um fio 8, tá? Eu estranhei muito ele pra gente tá trabalhando, mas, enfim, né, vai dar tudo certo. E esses aqui, eu acredito eu que seja aí o fio 6, tá? Então, vou usar ainda o azul turquesa e o azul royal nesse tapetinho aqui, que com certeza esse par de tapete vai ficar, gente, muito bonito. Olha, gente, que jeito que já tá ficando, tá bom? E conforme, gente, eu for fazendo ele, eu venho mostrando pra vocês que jeito que ele tá ficando, tá bom? Lembrando, gente, que esse tapete aqui também, gente, é pra ponta entrega, tá bom? Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, convido você a se inscrever, né, já deixar seu joinha aí, né? E vamos que vamos, gente, que eu quero chegar nos primeiros 10K aí pra mim tá fazendo aí um sorteio, né, de uma caixa da felicidade, tá bom? Então, gente, bora crochetar? Oi, gente! Vou mostrar, gente, o tendel aqui pra vocês, tá? Aqui, gente, eu já fiz a segunda carreirinha, tá? Aqui do meu parzinho de tapete, aqui no azul turquesa, tá? Ai, gente, olha, que jeito que tá ficando, né? Então, gente, eu vim mais pra mostrar mesmo que agora eu vou começar a fazer o bico e já vou usar aqui um azul royal e, pelo jeito, gente, isso aqui também é fio 8 e eu vou ter que mudar a minha agulha. Eu tava trabalhando com uma agulha menor, eu tô tendo dificuldade, gente, de trabalhar, não sei se porque a mão também já tá doendo, né? Então, gente, essa aqui, ó, é a sobrinha que sobrou aqui do primeiro, tá? Essa aqui, gente, ó, é a sobrinha aqui do segundo, tá? E agora, gente, eu vou passar o bico com o azul royal, mas vou mudar de agulha, tá bom? Vou colocar aí uma agulha maior, tá? E depois eu volto mostrando pra vocês que jeito que ficaram. Oi, gente, voltei, gente. Gente, acabei de passar por um susto agora. Gente do céu, minha filha mais velha, eu deixei a Manu lá com ela hoje pra brincar com a Izinha, né? Gente, isso aí, tô eu aqui crochetando, gente. Ela não me liga falando, menina, que acha que o escorpião tinha mordido o pé da menina? Que já tava no posto de saúde que ia pulpa. Pensa, mulher desesperada, gente do céu. Eu com a chave da mão pedindo carona pros outros. Ó, a chave da carro da mão pedindo carona pros outros. Gente do céu. Aí cheguei lá, a menina tava em bantos, a minha filha também nervosa. Coitada. Aí falei pra ela, vamos tomar sorvete. Foi tomar sorvete, né? Que soror. Menino do céu, que desespero. Menino, essa menina esguelando, minha filha desesperada. A outra também nervosa e eu, então, piorou, né? Gente do céu, parece que na hora do desespero eu trabo, gente. Pelo amor de Deus, que desespero, gente. Vocês não tem noção, gente, do desespero. Ai, gente. Aí, agora, já deixei ela lá. Ela tomou sorvete. Você vê a palhaçada que ela fez comigo, né, gente? Sorvete pra tudo, qualquer cabelo. Pra eu carregar ela, já não tô aguentando nem comigo. Tem que carregar ela ainda de cavalinha ainda. Bonitinha. Com a mata dentro do coração. Isso que é ser vó, gente. Isso é ser vó. Ser vó é ser bobo de neto. Aí, gente, aí minha filha separou essas coisas aqui, gente. Né? Que ela tinha sobrando lá que nem usar. Ah, mas cê quer fardar aí, minha filha. Que nós já faz um bem bolado lá em casa. Tem um que eu já trouxe, gente. Quero fazer um bolo de fulvado lá, levar pra ela. Fora mandioca assim, gente, eu já não como, né? Quem come é o carmo. Ela me deu um arroz também. Então, minha filha, que Deus te abençoe aí, que te dê em dobro, né? E é isso, gente. Lembrando, gente, vocês, né, gente? Que eu tô aí fazendo a ripa, gente, né? De 10kg de barbante. Com um pix premiado aí no valor de 200 reais. Então, gente, chama eu aí no WhatsApp. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vocês chamam aí pra participar, gente. Só 10 reais, tá? Cada número. O sorteio, gente, vai ser na hora que eu terminar de vender a ripa. E também vai ser aqui ao vivo, aqui na live, tá bom? Aqui no YouTube. Então, gente, bora me ajudar, gente, com essa ripa? Vou deixar sempre aqui, gente, na comunidade, né? Nos vídeos mais curtos aqui, pra vocês verem aí. E, gente, enquanto isso, agora eu vou ver. Passando, se parou. Ou seja, eu já parei, tremei um pouco. Ah, parou já um pouco. E se eu consigo terminar o tapetinho aqui, gente? Ai, gente do céu, servou. Gente do céu, sofre dobrado. E é isso aí, gente. Mas graças a Deus, a gente já sabe que a gente sai da depressão, no susto. Mas, gente, tá tudo bem, graças a Deus. Vamos observar ela até mais tarde. E... E vou tentar crochetar aqui, gente. Mais tarde eu volto com vocês. E vou fazer vocês. Tchau! Tchau! E aí E aí E